Então, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, se tua presença... Oi meninas, bom dia meninas, tudo bem com vocês? Meninas, por aqui o sol já raiou, já tá bem quente, né? E aí, como vocês estão nesse momento que tá assistindo esse vídeo, né? Tudo jóia com vocês? Então, vamos pra mais um vídeo. Gente, se vocês é novos no canal, assiste o vídeo todo. Se você gostar, se inscreva pra ajudar a gente aí, pra sempre quando a gente estiver postando vídeo, né? Você tá vendo, assistindo, compartilhando nossos momentos aqui, virando mais uma amiga nossa, mais uma coleguinha. E se você já é inscrito, gente, dá bastante like pra ajudar a Maroca, gente. Dá bastante like, gente. Pode comentar, gente, eu adoro os comentários de vocês. Sei, gente, que eu não tô conseguindo mais responder, porque é tantos comentários, gente, graças a Deus, o canal aqui tá crescendo bastante. É tantos comentários, gente, que eu agora sou... Alguns eu respondo, tipo assim, os primeiros eu consigo responder, depois eu não consigo mais, gente. Vai tomar uma proporção que eu não consigo. Aí eu vou do coraçãozinho, mas esse coraçãozinho, gente, é um coraçãozinho bem grande, tá? É um coração imenso, que é o meu coração por vocês, tá bom? Então, gente, mostrei que ele dormiu. Então, gente, a hora que ele dorme é a hora que eu tenho que correr, eu tenho que correr, eu tenho que fazer tanta coisa enquanto ele dorme. O que que acontece, gente? Já era pra mim tá limpando a igreja essa hora, tá? Só que a gente enrolou, eu enrolei um pouquinho, então eu vou fazer o quê? Vou ver se eu consigo limpar a sala, que tá uma bagunça. Eu vou mostrar pra vocês, porque ontem a gente ficou lá... Porque a gente tá sem internet. No momento que eu tô gravando pra vocês, já tá um dia sem internet, tá? Parou ontem uma hora e hoje já são nove horas, não tem, não chegou a internet ainda. Então, eu tô gravando pra vocês, no momento que chegar eu envio. Então, gente, sem internet, só com a TV, já sabe, com uma família eu fico unida sem internet, né? Gente, ontem eu tava conversando com o Tiago, gente, como é que pode? Não que a gente é desunido, mas assim, às vezes fica, né, eu pra um lado, né, com meu celular. Tiago gosta muito de esporte na televisão. Iago fica com o celular, marear. E às vezes a gente perde poucos momentos. Gente, ontem foi um fuzuê naquela sala. A internet é bom, foi o que o nosso pastor fala. Se souber usar, a internet é maravilhoso, né? Facebook, Instagram, tudo é. Sabendo usar é maravilhoso. Mas não sabendo... Mas, gente, realmente a internet, as redes sociais, as coisas estão tomando muito tempo. Estão tomando poucos momentos que a gente tem, porque as crianças disparam. E a água e o Heitor até ontem tava aqui, ó, no meu buchinho, na minha barriga. Hoje, gente, o Heitor já tá engatinhando a casa toda. Toda, toda. Então, assim, o tempo voa. E aí, às vezes, a gente perde tanto tempo, né, na internet, no celular, no computador. E não vê nem as crianças crescer. Até as crianças mesmo já estão crescendo já com as redes sociais, já estão crescendo com o vídeo, essas coisas. Né? E perde a brincadeira, perde, sabe? Antigamente a gente brincava, né? Eu gostava muito, gente, de brincar, sabe de quê? Eu gostava muito de brincar de futebol. Gente, eu gostava muito. Eu sou bem alta, tá? Eu tenho 1,70 alguma coisa. 75, 74, não sei, é uma coisa assim. 1,70, 79, sei lá, 78. Acho que é 1,78. Aí, o que acontece, gente? As meninas sempre falavam assim, Mara, vamos brincar de basquete. Não, eu gostava de futebol. Gente, eu amava brincar de futebol. Aí, era assim. Às vezes, eu chegava da escola, lavava a louça na ida pra escola. Deixava as louças tudo limpas. Quem não sabe, eu morava com a minha avó, morava com a minha avó, com o meu avô, né? Aí, eu largava as louças tudo limpo, gente. Aí, ia pra escola. Quando eu voltava da escola, sempre tinha aqueles meninos no meio da rua brincando futebol. Os colegas lá, os vizinhos. Aí, eu botava uma pedra de cada lado pra dizer que era a trave. Menina, eu chegava em casa, tirava a minha roupa, botava um short pro barra da saia, ela ia eu jogar bola. Aí, de longe, eu ouvi assim, minha avó vindo, disse, já era. O tempo fechou. Aí, eu falava, Mara, eu vou apanhar. Aí, eu parei, criança, vou ali, já tô voltando. Já corri na frente pra mim não apanhar. Gostava muito, sabe o que, também, gente? De soltar pipa. Soltar pipa. Mas, aí, minha avó, gente, eu falo assim, mas minha avó, sabe? Eu acho que eu posso contar um dedo, é, pra minha avó me bater. O meu avô, então, acho que nunca me bateu. Sabe? Mas, às vezes, eu deixava o serviço pra fazer e ia soltar pipa. Uma vez, eu lembro, fui lá pro morro. Um morro enorme soltar pipa, gente. Aí, lá de baixo, ela falou assim, Mara. É Luzi Mara, né? Meu nome é Luzi Mara. Ela falou assim, Luzi Mara. Aí, eu falava assim, o celular parou. Eu falava assim, Ih, lá vem costa. Quando desci, menina, ela já tava com uma vara atrás das costas. Me deu uma varada. Mas, é assim, gente. Eu sempre, eu me diverti muito. Eu falo pra vocês, quando eu casei, eu já não tinha mais, assim... É... Porque tem meninas que casam nova, né, gente? Casam bem cedo. E aí, fala assim, não curti minha infância. Eu, graças a Deus, curti bastante. Fui muito criança. Fui criada pela minha avó, meu avô. Sempre tive muito compromisso. Por ele, já sei de idade. Eu tinha compromisso com cuidado dos meus dois irmãos. Mas, mesmo assim, brinquei muito. Brinquei de casinha até. É por isso que, até hoje, Maria pede boneca. Eu fico feliz quando ela quer boneca, quer brinquedo. Porque o brinquedo de casinha, gente, até... Até... Acho que até uns 12. Ainda brincai de casinha. Tá, menina? Então, eu vou pausar aqui. Vou virar a câmera e vou dar uma ajeitada naquela sala. Que tá a maior bagunça. Meninas, dá uma ajeitadinha aqui. Tá escuro porque... A porta fechada. Tá a janelinha aberta. Gente, em breve, eu vou tirar essa estante daí. No inverno, eu sempre deixo ela aí. Tá, porque... Não faz tanto calor, né? Mas, agora, não. Começou o calor. Por aqui, já tá fazendo calor, gente. Aí... Vou ver se em novembro... Na outubro, agora. Eu tiro ela daí. Tá? E aqui, só varri só. Ajeitei aqui o sofá. Porque aí, gente, só quer ficar aqui agora, gente. Só quer ficar assim, no chão. Ainda falta passar um pano, mas... Dei uma ajeitadinha. Tá, meninas? E o colchão fica ali mesmo. É assim, gente. Por enquanto, eu tenho que aceitar essa realidade, ó. Por aqui também, varri. Só passei uma vassoura. Como falei com vocês, quarto de maria. Eu não vou mexer, não. Depois que cheguei, ela ajeita. Aqui também, ó. Só ajeitei aqui também. Tem que guardar isso aqui lá no quarto. Só ajeitei mesmo, se for. Passei uma vassourinha. Tá vendo? Porque eu falei com vocês que eu vou na igreja, né, gente? E aquele dia, gente, eu falei que eu ia no centro pagar algumas coisas. Não fui. Então, vou ir hoje. Ó. Aqui também, varri. Ali é um robô que não sei o que. Ah, que fez que trouxe robô que é pra dentro. Tá? Lá sou eu que não dá nem pra ver. Mas tá bom. Só varri também. Passei uma vassourinha aqui também. Passei uma vassoura. Ó. Aqui tem... Tá faltando aqui a garrafa, as coisinhas. Aqui, gente, ó a minha revista. Ainda tá aqui. Mara. Por que que você não tira essa revista aqui, gente? Porque, como eu falei, eu vou levar pedido hoje. Eu ia levar ontem o pedido, mas vou levar hoje. Tá? Então, tava aí pegando os últimos pedidos. E aqui tá assim. Tá? Ó. A louça tá ali pra lavar. E agora eu vou fazer o quê, gente? Eu vou descongelar uma carne. E vou... Deixar essas louças pra marear. Tem muita não. É só loucinha pequena mesmo. Potinho. Prato. Nada de mais, não. Depois ela lava. Tá? Porque eu tô lá fora, ó. Aqui é o que eu já fiz, gente. Que eu não gravei e já fiz, ó. Olha. Roupa. E essa roupa não é a do último vídeo, tá? Essa roupa aqui é outra roupa. Aí, ó. Por que, Mara? Você lava tanta roupa. Porque, gente, eu não gosto de ficar juntando. E aqui são outras roupas pra dobrar. E é isso, meninas. Vida de dona de casa. Como eu falei com vocês, a gente não dorme, a gente não tem descanso. Se a gente não tirar um tempo pra descansar e ir pra dormir, a gente trabalha 24 horas. Tá? Lá pra dentro eu não mexi, ó. Ali tem uma bolsa de Heitor que tá com algumas roupas lá. Que é pra lavar. Heitor ainda tá dormindo. Glória a Deus por isso. Tá vendo? Aí eu não mexi no quarto, não. Tá, gente? Então, é isso. Nada faxinado, mas organizado. Organizado de mais ou menos também que tem... Aqui, ó. Essa parte aqui tá horrível, né? Até boné tem ele em cima. Depois eu vejo isso. Tá, gente? Então, vou terminar de pegar o nome aqui dos meus clientes do mês de setembro. Pra me levar. Mas primeiro eu vou lá na igreja limpar. Tá bom, meninas? Beijo. Tchau. Meninas, acaba eu na correria. A palhaçada. Olha aí, Iago, na piscina, gente. Ó a piscina de água. Meninas, acaba eu na correria. Eu nem gravei lá o final lá. Eu arrumando a igreja. A gente tá na correria, gente. Agora eu cheguei em casa. Vou ajeitando o almoço e... Pra mim poder sair. Iago disse que tá com o maior calor. Botei ele nessa bacia aí. Mas ele tá achando que é a bacia de Heitor. Olha o que o Iago quer fazer, gente. O Iago quer mergulhar na bacia. Que mal dá a perna dele. Só a Jezinha Carlos. E Heitor tá aqui, ó, querendo. Eu vou dar banho em Heitor. Mas na outra bacia. Esse Iago eu vou tomar nessa. Beijo, meninas. Até daqui a pouco. Meninas, meu almoço tá pronto. Aqui tem um feijãozinho temperadinho. Ontem eu cozinhei, temperei ontem mesmo. Tá? Mas tá uma delícia. Aqui tem abóbora, gente. Abóbora ao molho, tá? Tem tomate, cebola, pimentão. Aqui, gente, tem uma carninha moída. Tá? O molho também. Só que eu não deixei o tomate, a cebola, o pimentão cozinhar. Tá? Eu quis ele assim mesmo. Verde, né? Cru. Tá? Porque até o Tiago chegar pra almoçar, ele vai molhecer o tomate e murchar os temperos. Tá? Eu não queria que derreter, senão eu gosto dele assim. Gente, quem gosta? Eu gosto de martigar o pimentão. Eu amo. Tá, gente? E aqui tem um arrozinho. Tá? Tá bem soltinho. Não tem como fazer, gente. Porque tô com a mão... Né? Amor, tá bom no celular. Mas tá bem soltinho. Tá? Esse é o nosso papazinho de hoje. Agradecer a Deus pela alimentação. Deus continua nos abençoando. Que nunca deixe voltar na mesa. Tá, gente? Beijo. Até daqui a pouco. E agora, meninos, senta. Aliás, cheguei faz uns 20 minutinhos. Aí, minhas primas estiveram aqui. Janaína, Neiva, minhas primas. A gente tomou café. Aliás, elas tomaram café, né? Porque eu preciso fazer alguma coisa pra não comer, porque eu tô morta de fome. E quem tá aqui é quem? Oi, meninas. Eu de novo. Cunhada de Mara e Mara. É, Mara, Cunhada de Mara. Aí, meninas, a gente passou no mercado. Aí, trouxemos... Vou mostrar pra vocês que eu tô coitando o colo. Trouxemos essa pipoquinha que tá aqui. Aí, aqui, gente. Deixa eu ver se deitou. Deixa eu filmar. Trouxemos esse Mabel, que eu já abri pra dar café às meninas. Aí, trouxemos alface. Aí, peguei catálogo lá, né? Eu fui pagar lá. Peguei catálogo novo. Ah, gente. Esse biscoitinho vocês conhecem? Logo assim que eu casei com o Tiago, a gente comprava muito dele. Muito, gente. Baunilha com chocolate. Tiago ama. Eu acho que foi seis ou sete reais. Mas eu lembro que tinha também de goiaba. Recheio de goiaba. A gente comprou esse biscoitinho de morango. E tem alguém com a mãozinha. Mexendo. E duas gelatinas. Então, tô mexendo no Zoom. Duas geleias, aliás, né? Duas geleias. E a gente comprou. Eu comprei também esse midi, tá? Que é de graviola. Ai, gente. Não reparem aí que tá tremendo. E aqui foi lá dentro, gente. Tem um ninho, né? Um da Lanininho. Dois iorhuts. Tá, meninas? E aí? Essa cafeteira aqui que minha cunhada trouxe, gente. Como eu falei com vocês. Eu dei pro meu irmão, mas ele não usa. E fui. Peguei de volta. Pra mim tomar café. Gente, o que eu faço, gente? Café. Eu faço um pouco só de café. Entendeu? Todo dia de manhã eu faço um pouquinho de café. Só pra mim. Eu faço. Ai, Caleb, me devolve a cafeteira. E é isso, meninas. Eu vou deitar um pouquinho com ele, gente. Porque ele ficou com o Mariah. Então, ele tá com sono, tá com fome. Fome não tá. Porque o Mariah alimentou ele. Eu vou deitar. E quem tá falando junto comigo, gente. É a TV, ó. Tá passando novela. Tá, menina? Até daqui a pouco. Tô voltando. Meninas. Meninas. Pensa num dia cansativo. Foi o dia de hoje. Em casa quase não gravei nada, gente. Quase não tem rotina pra vocês aí. Quase não tem vídeo, sabe? Conteúdo. Porque eu saí. Né? Mas, gente, eu tô super cansada. Muito cansada. Muito cansada. Meu esposo, ele me ajuda a limpar a igreja. A gente é exelador da igreja. Só que ontem, Thiago, amanheceu muito bem. Não muito bem. E aí, gente, quando foi hoje, ele não conseguiu me ajudar a limpar a igreja, gente. Ele foi comigo, mas ficou lá passando mal, vomitou. E aí, já tá medicado, já tá bem melhor, graças a Deus. E aí, gente, eu limpei a igreja sozinha. Né? Assim, né? Eu tô super cansada. Aí, viemos de lá, cheguei em casa, corri, dei comida das crianças. Dei banho no Heitor, dei comida do Heitor. Larguei o Heitor com o Mariah. E fomos pro centro. E foi assim, rápido. O Thiago me deixava nas lojas. Eu descia e voltava. Aí, paguei o que eu tinha pra pagar. E fui no... Fui na loja de doces. Comprei os doces lá da cantina da igreja. E cheguei em casa. Quando chego em casa, eu deito um pouquinho. Aí, minhas primas vieram pra cá, pra casa um pouquinho. Aí, fiquei dando atenção a elas. Elas ficaram mais ou menos uns 45 minutos. Uma hora foram pra casa. E aí, gente, deitei um pouquinho. Coitou e dormiu. Eu falei assim, amor, eu não vou conseguir ir pra igreja. Ele foi, gente. Doente mesmo. Já. Daqui eu tô ouvindo o barulho da Kombi. Tá pegando a Kombi. O carro, né? A van aqui da igreja. Tá indo buscar os irmãos. Aí, eu tô aqui pensando pra vocês. Gente, como é? Sabe? Não é à toa que o Senhor abençoa, gente. Não é à toa que nós somos tão abençoados. Porque, gente, a gente prioriza realmente a obra do Senhor. Né? Às vezes, a gente fica pensando assim, ó. Pelo corpo dele, ele estaria embaixo do cobertor. Né? Acabou de tomar um de pirona. Tomou um de pirona. Se agasalhou e foi. E por aqui, gente, já começou a ventar. Tá anunciando que vai vir ventos de 60 quilômetros por hora. E muita chuva. Então, por aqui já começou a ventar. Tá vendo? Não dá pra vocês ouvirem o barulhinho dele saindo com a Kombi. E lá foi ele pra igreja. Pra casa do Senhor. Pra realizar a obra do Senhor. Aí, eu falei com ele, ó. Porque, gente, tem pessoas que tá esperando ele buscar. Entendeu? Porque, assim, ele busca o pai dele. Às vezes, o pai dele pega e ele leva. E hoje, ele pega e leva. Pega as pessoas e leva pra casa. E depois, retorna pra casa. E hoje, eu falei com ele, ó, amor, qualquer coisa, você não se sentir bem, você vem pra casa. Tô fazendo uma jantinha. Você vem pra casa e seu pai leva. Que o pastor, seu pastor, ele fica muito lá no púlpito e tal. Tipo assim, né, gente? Fica orando as pessoas quando terminam o culto. Então, o Tiago vai e leva. Mas hoje, não sei. Eu tô achando que ele não vai conseguir levar as pessoas pra casa. Aí, é capaz do meu sogro levar. E a água, vai botar uma brusa. E a água espirrando sem brusa. Vai colocar uma brusa agora. Vai botar uma brusa. Como é que eu ia falar com as meninas? Pera aí. Olha aí. Olha só. Todo suado. Sai, sai. Ui. Tá de criança. Só Deus. Desculpa, meninas. Esse espirro. Ainda bem que o espirro não ultrapassa a tela, né? Então, é isso, meninas. Mas aí, agora, eu tô... Vocês repararam que eu tô bem cansada, né? Tô cansada, menina. Olha, gente. Tá ventando muito. Não dá pra vocês verem. Porque não dá pra vocês verem. Tá muito escuro. Eu vou aproveitar e vou até recolher as roupas. Porque eu tô achando que vai chover. E detalhe. Tá escuro e tá frio. Já tá frio. Já tá um ventinho frio. Fã com vocês. Tô recolhendo a roupa aqui. Aí, meninas. É isso, entendeu? Eu tava até com vontade de ir. Aí, o Heitor dormiu. Tô embaixo da coberta, dormindo. Tapadinho. Falar nisso. Tentei que colocar uma roupinha de frio nele. Porque o tempo já virou. Mas aqui dentro de casa ainda tá abafado. Tem que botar uma roupinha nele de frio. Falaram que vocês estão recolhendo a roupa. E é isso, meninas. Vou parar aqui. Daqui a pouco eu volto falar com vocês. Vocês acreditam que Maria tirou a lâmpada da minha varanda pra colocar no quarto dela? Aliás, queimou foi do banheiro. Ela tirou do banheiro, botou no quarto dela. No quarto, né? No quarto dela. E agora tirou da varanda e botou... Gente, tá ventando muito. E agora tirou da varanda e colocou lá no quarto dela. Tá ficando difícil recolher com a mão só. Ai, gente. Ainda nem precisa ouvir o barulho, né? Tá ventando muito. Ó, beijo, menina. Daqui a pouco eu volto falar com vocês. Então, meninas. Aí, como eu falei, o Thiago foi pra igreja, né? Jantava muito bem. Vou fazer uma jantinha. Quando eu chegar pra jantar aqui, feijão cozinhando. Aí eu tirei essa carne aqui, ó. Tá vendo? Tirei essa carne aqui. Vou ver se consigo fazer ela. Assar ela. Tá? Só um pedacinho. Vou cozinhar na panela de pressão. Não sou muito, gente, de fazer carne assada, não. Porque eu não sei fazer. Não fica gostoso com a carne assada na minha sogra. Mas vou tentar. Tá bom, gente? E é isso. Vou fazer um arrozinho. E acho que agora eu vou assistir um pouquinho de televisão. Vou colocar novela. Eu acho que é o Rick e Lázaro. Tá? Pra me assistir. Enquanto eu faço a janta. Beijinho. Até daqui a pouco. Ah, deixa eu ver. Eu acho que eu comprei. Eu comprei alface. Eu vou fazer uma saladinha também. Um suquinho de abacaxi e cortelã. Gente, Mala está tomando suco de abacaxi e de horto e cortelã um tempão. Ai, gente. Ai, meu Deus. Bati a geladeira. Esse botijão aqui, gente. Que eu deixo ficar de heitou. Mas, gente. Deixa eu falar com vocês. Eu amo. E Tiago também ama suco de abacaxi e cortelã. Tá? Depois eu vou fazer. Mas primeiro deixa eu fazer a comida. Daqui a pouco eu estou voltando. Minha, nós agora estamos aqui brincando com o bebê, né? Gente, olha. Que bagunça, olha. Espalhado. Mas é o momento que eu tenho pra brincar com eles, gente. Eu sempre tô tirando tempinho pra brincar. Mas nessa hora da noite, assim. As coisas que é mais calma, né? É só mesmo passar horas pra eles dormirem, né? E a água tá tomando banho a essa hora, gente. Já são oito e meio, acho que já. E a água tá tomando banho de novo, né? Que já tomou banho. Na bacia. E estamos aqui nessa. Tô esperando a carne ficar pronta. Fiz uma carninha de panela, que eu falei com vocês. Aí tô esperando ela ficar... Ela secar, né? Ficar sequinha. Eu gosto dela bem fritinha. Tô aqui assistindo a Bob Esponja com minhas crias. E pensa nas crias bagunceiras. Olha, menina, de short. Olha o short. É o que? Não. Viu o que ele quer? Ele quer ficar brincando com água. Não. Não. Não pode. Não. Já tomei banho, meninas. Já botei blusa de marido. Botei uma bermuda, um short, né? Pra mim dormir. É isso. Estamos aqui. Beijinho. Até daqui a pouco. É o que? Deixa as meninas verem como você é pirracento. Desça. Não, gente. Ele é muito bonzinho. Essa reclamaçãozinha dele que já é sono. Ó, ó. Viu, criança? Viu, ó? Deitou a cabeça no colchão. Vem. Sai do chuchão. Sai. Tá frio. Vem, mamãe. A casa, nós deixamos ela pro Senhor. Jesus, apareça, que teu nome cresça. Vem. Vem, neste lugar. Vem, neste lugar. Enche, este lugar. Apareça. Vai dormir, menino. Então, meninas, é, tá assim, a comida tá, é assim, saladinha. Aqui tem a carminha assada, arroz, feijão fresquinho, gente. Cozinhei e temperei, tá? E aqui é o nosso suquinho de abac... Quando a gente pega, toma uma coisa, comer uma coisa, a gente come até enjoar. Aí é que tem suco de abacaxi, cortelã e a comida, tá, gente? É, beijinho. Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, meninas. Sei que hoje não tem muito conteúdo, mas meus dias foi assim, gente. A gente agiu mais lá pra fora, lá, né? A gente agiu fora de casa, mas na rua mesmo. Tá bom, meninas? Aí fica com Deus. Beijinho. Deus abençoe vocês. Tchau.